A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Divertindo-se, sargento? Fique aqui, é constante, rapaz, para eu passar. Graças. Boas palavras, Dom Diego. Sargento, estou abismado de vê-lo sair da taverna a essa hora. Também eu, Dom Diego, mas estou a serviço. Desde que o administrador se mudou para Nova Casa, estou sempre ocupado. Ah, então já viu por dentro. Que tal lhe parece depois da reforma? Oh, Dom Diego, é uma beleza. Tem uma enorme... Trouxemos desde Monterrey, aliás, de Espanha. Para dizer a verdade, um dia eu ainda não vi por dentro exatamente. Sim, porque a reforma não está concluída. E o Sr. Varga não quer que a vejamos antes de pronta. Bem, está compreensível. Ninguém ainda viu por dentro? Só o Sr. Grefg e os empregados. Ninguém mais? Nem mesmo um sujeito com... uma barba? Como é que soube disso? Ele passou pela fazenda procurando o Sr. Varga. Por que sua visita é secreta? Oh, não, D. Diego. Aquela barba não passaria desapercebida. Bem, não é propriamente uma visita. É um colecionador de objetos de arte de Monterrey. Sim. O Sr. Varga comprou muitos objetos de arte? Essa carroça é a terceira esta semana. Bem, agora com licença, D. Diego, estará escuro logo. Preciso mandar os soldados montar guarda-casa do administrador. Ou certamente, Sgt. Garcia, cumpra o seu dever. Talvez queira jantar comigo depois. Será um prazer, D. Diego. Graças. Uhum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu braço é um surro. No momento para quem seja, qualquer ruído despertarão os soldados. Nossos homens estão dormindo na tenda. Chame-os. Boa noite, Sr. Ou será que devo sussurrar? Não queremos que os soldados nos escutem lá fora, não há? Não há? Pronto! Pronto! Sargento. Zorro. Cuidado, atrás. Presta-o. Por aí não, Garcia. Lá fora. Mas, Zorro. Lá fora. Lá fora. Lá fora.